É a fonte do funk, é o bonde do bandelão Ah lá, é ele mesmo, do Ninho FZR Na PODUS Antigamente era roupa qualquer Hoje na estádio eu clio da cabeça aos pés Porque ela não me dava bola Na rua e nem na escola E agora ela quer vir me chamar no WhatsApp toda hora Então piranha se toca, vê se não chora Tu implora hoje pra sentar na minha piroca Tu implora hoje pra sentar na minha piroca É que hoje nós tá bem, curtindo cada dia que vem O loucrio as notas de senhos, invejoso passa mal e se confunde Nós nascemos pelado, hoje só anda trajado e as vagabunda nós ilude É que hoje nós tá bem, curtindo cada dia que vem O loucrio as notas de senhos, invejoso passa mal e se confunde Nós nascemos pelado, hoje só anda trajado e as vagabunda nós ilude Ah lá é ele mesmo, o Nino FZR Na PODUS Antigamente era roupa qualquer Hoje na estádio eu clio da cabeça aos pés Porque ela não me dava bola Na rua e nem na escola E agora ela quer vir me chamar no WhatsApp toda hora Então piranha se toca, vê se não chora Tu implora hoje pra sentar na minha piroca Tu implora hoje pra sentar na minha piroca É que hoje nós tá bem, curtindo cada dia que vem O loucrio as notas de senhos, invejoso passa mal e se confunde Nós nascemos pelado, hoje só anda trajado e as vagabunda nós ilude É que hoje nós tá bem, curtindo cada dia que vem O loucrio as notas de senhos, invejoso passa mal e se confunde Nós nascemos pelado, hoje só anda trajado e as vagabunda nós ilude O loucrio as notas de senhos